Música Juninho, 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 Juninho! Amiga, amiga, acorda, relaxa, foi só um sonho. Dia de manhã? Uhum. A gente tem que procurar o Juninho. Nossa, que barulheira, não dá nem pra dormir direito nessa casa. Se você quiser dormir, vai pra sua casa, a gente tem coisas mais importantes pra fazer agora. Tipo o quê? Ai, eu não acredito que ela falou isso. O Juninho, pai, a gente tem que achar ele. Nossa, é verdade, a gente tinha me esquecido. Desculpa, já levantei. Amiga, vai lá ver se o seu pai já acordou. Tá. Pai, acorda! Pai, pai, a gente tem que procurar o Juninho. Oi? A gente tem que procurar o Juninho. Meu Deus do céu, Juninho, filha, nossa, vai lá, só vou escovar os dentes e já vou pra lá. Tá, vai logo, eu não vou te esperar na sala. Tá bom, vai lá. Vai logo. Gente, eu não acredito que vocês ainda estão sentadas. Levanta, pai, por favor. Amiga, eu tô pronta, só tô te esperando. Eu também. Cadê seu pai? Tá lá escovando o dente. Vá! Pai, mas que demora pra escovar o dente? Pai, é. Ô, meu Deus. O que foi, filha? Eu não posso nem escovar o dente agora. Vai, filha, estão escovalando pra gente ir. Deixa eu só terminar de escovar o dente, aí eu vou comer alguma coisa e a gente sai. Porque eu não sei até que hora a gente vai ficar na rua, filho. Rápido. É, é verdade, amiga. Seu pai tá certo, mas a gente comer, ó. Tô morrendo de fome. O que tem aqui pra comer? Ah, vou fazer só um homenete porque é rápido. E aí a gente já sai, tá bom? Ei, amiga. Fica calma, vai dar tudo certo, tá? A gente vai achar ele. Eu vou ajudar o tio. Ué, o que você tá fazendo aí? Ó, tio, é que assim, eu tô com muita fome, sabe? Daí eu vim te ajudar. Então vai pegar na panela lá que eu vou quebrando os ovos aqui. Tá bom. Tio, eu peguei a maior, tá? Porque eu quero três ovos. Ah, você não quer cinco, não? Claro que eu quero cinco. Ó, cinco. Bom, um de apoio. Tá. Dois. Um. Três. Falta dois, tio, o meu primeiro, tá? Nossa, calma. Tá. Vou fazer seis desse jeito. Tá bom, eu tô com muita fome. Tá bom. Quatro. Uhum. Agora é o quinto, hein? Tá. Cinco, meu Deus. Tá bom, cinco? Tá, pode ser. Tá bom? Uhum. Uhum. Juninho? Amigo, Juninho! Eu sei, Ana. Ele deve estar super chateado com a gente, achando que a gente esqueceu ele. Não, ele tá ali. Me diz como você tá, garoto. Você precisa de um médico? Não, eu tô bem, tio. Juninho! Graças a Deus você tá bem. Eu tava super preocupada. Eu também. Me conta o que aconteceu com você. Foi terrível. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Ai, que bom que você conseguiu. Eu nem dormi a noite inteira super preocupada com você. Vem cá, Juninho. Senta um pouquinho aqui pra gente conversar. Bom, eu tava andando de bike numa boa, sabe? Na pracinha, como eu sempre faço. Ai eu parei embaixo de uma área pra descansar. E de repente não vi mais nada. Eu acordei num lugar escuro. Comecei a bater aqui num louco. Gritava. As meninas gritavam. Malo que uma�� em nós. Eu cump translation Olá! Nós lutamos aqui para vocês! Ela vamos� прикas. Nós tiramos aqui para vocês. Eu teilweise minha vez, Amém. Amém. Bom, então foi isso que aconteceu. Juninho, você foi um guerreiro. Não sei o que seria de mim ser meu melhor amigo. Nem eu. Que isso, eu nunca abandonarei vocês. Vocês fazem parte da minha família. Até você, Paty. Obrigado por se preocupar. Imagina, Juninho. Só vê se não some mais, hein? Pode deixar. Bom, Juninho, acho melhor você ir pra casa pra descansar. E também ver seus pais, né? Eles devem estar super preocupados com você. Tá bom nessa, gente. Que isso, garoto. Deixa que eu te levo. Você não pode andar sozinha lá fora. Obrigada, tchau. Eu vou junto. Ana, vê se seu pai pode vir aqui te buscar. Eu vou ligar pra ele. Não, ela pode estar lá em casa comigo. Eu moro aqui no condomínio. Andar por aqui não tem perigo, eu acho. Beleza, então. Fica tranquila, amiga. Eu vou com ela. Vai cuidar do Juninho. Tá bom. Beijinhos. Calma aí. A gente já vai pra vocês, então. Então... Bora. Gente, falando em jogo. Adivinha. O quê? Eu comprei um PS5 e instalei o Homem-HQ. Mentira, meu. Tô falando sério. Nossa, faz tempo que eu quero jogar esse jogo, meu. Mas eu tenho que nos convidar pra ir de sua casa. Tá bom. Que tal o sábado? A gente pode jogar o dia inteiro. Ah, fechou. Fica vendo, Mário. Eu vou soltar o lixo. Ih, errou. O que você tá fazendo? Não pega, não. Outra pessoa pega. Ah, ela jogaram o papel no chão. Que cara de pau. Como vocês conseguem? Esse é também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau.